Para as salvações, Neto Bebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e não te esqueças que estamos em mais uma atualização da Item Shop que hoje vai trazer aquele skin de guitarra. Portanto é mais um vestiário, não é? E vamos ver que mais outros destaques virão para a Item Shop agora a contar para o dia 15 de Junho de 2021. Ora lá então, a atualização começa agora. Nuvens Douradas, Akatsuke. Ok, ok, ok. Confusion, oh yeah. Muita coisa boa. Vamos ver se o comando quer falar comigo, não é? Vamos ver se o comando quer falar comigo. Nuvens, pacote de envelopamentos. Areos. Pá, se isto fosse um background preto com as nuvens vermelhas ficava mesmo ali um Akatsuke de Naruto. E temos aqui 3 estilos então destes envelopamentos. 600 V-Bucks, portanto se quer dizer que são 200 V-Bucks cada uma. Eu ia dizer 300, mas não, estava errado. Temos o Grimorio. Está de volta em Game Shop Grimorio. Oh yeah. E temos aqui esta mochila que é uma espécie de holograma, não é? Portanto está muito fixe esta skin. Está muito bacana. Curtem a parte das mortes que ele já fez. Ali em cima, não é? Ele vai puxando aquela cena e tal. Portanto, 5, 10, 15. Vamos para a vigésima morte. Ele é muito mau. Temos aqui a golpeadora renegada, não é? Portanto, se usarmos aqui o bater da picareta é a extinção que ela faz. E temos aqui o Delirio, que também era uma skin que não aparecia já há algum tempo. Está de volta então a item shop. Aí está, Delirio. Muito bom. Esta skin super polvorada. Basicamente, o capacete sem parte dos cornos parece um capacete de Spartano, não é? Parece mesmo. Depois temos também aquelas tatuagens, não é? E o livrinho. Está nice. Depois temos aqui a runa, não é? Também está muito fixe. Esta mochila está muito fixe. Depois temos aqui o cajado encantado, não é? Ali com o cristal no meio. Portanto, ali no chip de bodge. E o texto de som. Poing. Outra vez. Poing. E pronto, está aí. Lá temos aqui o Galaxy. O Galaxy está a vir muitas vezes para a shop. Portanto, isto cada vez que vem deve ser resgatado muitas vezes. E então, é isso que eles fazem. Menta mais vezes. O Galaxy começou num campeonato para ofuscar o campeonato mobile que estava a correr do Call of Duty Mobile. E um campeonato de surpresa. Incluindo então uma skin deste calibre. A Galaxy Scout, não é? A batedora Galaxy. Eu próprio fiz uma espécie de giveaway. Numa espécie de torneio. Porque quem ganhasse o jogo iria então receber a skin. E foi bastante divertido até. E temos então aqui este pacotezinho todo. Temos a Galaxy Scout. Temos a mochilinha. Que é muito fixe. Mas tem ali aquela parte dos anéis. Temos aqui as atacantes estelares. Que é a picareta para este set. E temos aqui o voadora celestial. Que também tem então... Mas aqui também tem um ladder normal com layout da Galaxy. Depois podes comprar cada coisinha separadamente. O que é bastante bom. E temos aqui um batador estelar. Que é um envelopamento que tu podias ganhar quando fizesse 8 pontos. Não estou em erro. No campeonato da Galaxy Scout. Depois temos aqui o vestiário. Não é? Portanto esta cena com os vestiários até é fixe. Porque assim voltam as skins porreiras. E aqui é o vestiário do Pizzol. Ya. Portanto é um incrível conteúdo forte. Não é? Aumenta o som. Parte do conjunto de banda da garagem. E está até esta skin que está de regresso. Oh yeah. Tem aquele cu das calças. Muito fixe. E depois temos aqui a bateira. Não é? Está muito fixe. Temos aqui também a espinhosa. Esta pequeneta. Temporada 1. Temos a vespa. Não. Não é nenhuma mota. E temos as bolhas gósmicas. Gosmentas. Ok. Está fixe. Podes comprar este pacote com desconto de 1200 V-Bucks. Em relação às coisas que ele traz. E então compres este pacote por 2100 V-Bucks. Claro que depois podes comprar cada coisinha separadamente. O que é bastante bom. Eles terem este acesso então às coisas que são muito fixe. O Fortnite é muito fixe. Temos aqui a nossa abraça de destruição. Temos esta skin. Que não é má. Digamos assim na versão original. Mas é super má. Na versão. Eu não curto muito isto. Mas olha isto. Isto muda de cor. Portanto. Olha aí. Wow. E nos braços também tem. Fica-me a skin muito por rendimento. Depois temos aqui esta mochila nas costas. Que contém. Nada bem. Geralmente um coelho com de rosa. Um smile. Oh. Pacote de domínio da Daisy. Um novo pacote. Já lá vamos. Já lá vamos. Vamos fazer um vídeo sobre ele. E depois temos aqui então a mochila como eu estava a dizer. Temos aqui o acorde forte. Aí está. Também tem o estilo agora novo. Fanatical. Muito fixe. E temos aqui a guitarra. Que é uma das mochilas mais cobiçadas. Da temporada 3. E recebemos então um novo estilo. Muito. Mas muito nice. Eureka. Não é? Portanto. Isto é muito novo. E ai um outro novo. Buena fixe Eureka. Eureka. A pintar ali. Yeah. Muito nice. Curti. Toda pompa. Tará. 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 Está aqui toda bonita. Pau. Que os ambientes. Onda. 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 Muito fixe aqui para o verão. Ele vai regressar muitas vezes durante esta temporada. Esta dança. Um jazz. Tadá. Tá muito fixe. Pá. Temos aqui uns momentos bastante porrairinhos. Continuo aqui então o pacotão Kane Reynolds. A Alemanha vai entrar em jogo no Europeu 2020, assim como Portugal contra a Hungria. Vamos ver como é que isso acontece. Atenção que no mesmo tempo em que sai o pontapé de saída de Portugal-Hungria, temos um vídeo a estrear com o FIFA 21, com um prognóstico, uma antevisão ao jogo. E vamos ver se o resultado da minha antevisão no FIFA 21 deste grande jogo de seleção vai coincidir com o jogo na realidade. Entretanto, o Ronaldo não gosta de Coca-Cola. Portanto, a Coca-Cola vai deixar disso ser porque o grande fenómeno não gosta de Coca-Cola. Enfim, depois temos aqui o Pocahontas Terminador 0. Não vou mostrar o Alarquina, o Flash, a Raia, temos aqui o Batman antigo, o set do Batman, porque não vou ter só um pacote. Ainda está disponível, acho que ele deixou de assistir. Não, acho que ainda está disponível. E depois temos aqui o Batman antigo, temos o Mutano, que é dos Teen Titans. Ou seja, dos Teen Titans, digamos assim. E temos o Batman dos Comics e também a Mulher-Gato dos Comics. Se compras alguma coisa, já sabes, usa o código NETWEB. Ah, e não esquecer do Fortnite, que está aí com uma skin espetacular, que tem então 3 estilos. Tem este estilo, cor da rosa, tipo Teddy Bear. E depois temos este. E basicamente estes estilos são da temporada 9. Não é? Da temporada 9. Daquelas duas machines que tinham estilo galinha e depois de um robô preto. Basicamente temos os mesmos layouts. Depois da machine também tem esse efeito diferente. Não é? Portanto muda. Eu seguia tentar mostrar juntamente com a skin. Temos aqui a picareta, que também dá para mudar os estilos. Como vocês podem ver aqui. Muito nice. Curto muito este. E depois temos aqui wallpapers e envelopamentos, que são um extra deste clube Fortnite. Atenção, atenção, meus amigos, que temos aqui uma coisa para falar com vocês. Portanto, eu estive aqui a apontar e há várias coisas que vão acontecer esta semana no Fortnite. Portanto, vamos ter amanhã, terça-feira, vamos ter então o novo comic do Batman. Será o comic número 5. Já sabem aqui no TikTok e depois no Instagram, nas stories. Vou publicar então o comic que vocês depois se quiserem podem pausar para ver o que é que está a passar. Vai sair também a Harley Quinn na tenda. Ok? E por isso eu vou fazer um giveaway. Haha! Indireto. Vou largar códigos para vocês serem os mais rápidos a redimir os códigos. Muito fixe. E vamos ter aqui durante a quarta e quinta. Acho que é quarta e quinta. Vamos ter quarta e quinta. Vamos ter então a Copa Euro 2020. Que fazendo alguns pontos e participando garante então dois sprays. Um emote spray. Acho que é isso. E depois temos os desafios da semana 2. Não é? Pronto. Mais artefatos alienígenas e mais coisas para tu fazeres na semana 2 então na quarta-feira. E na sexta-feira aquela promoção que vos dá então a Ruby Negra da Epic Storm através do PC vai-se embora. Portanto se ainda não resgataste é melhor resgatares então essa skin porque é uma skin grátis. Não é? Basta então iniciares o Fortnite num PC e instalares e sacares então esse pack de item shop. E portanto é isso que está a acontecer. Portanto possivelmente vamos ter alteração no mapa. Vê aí e não sei se é já durante esta semana com um lado fixo as criaturas, não é? As criaturas e os ovos. Portanto vão estar espalhados. Não sei se é naqueles pontos roxos que nós encontramos no mapa e se vai ao encontro dessa atualização. Ou se é na próxima semana com a primeira atualização massiva que será então a 17.10 e vai trazer então algumas mudanças incluindo se calhar a destruição ali da parte do coral. Portanto vamos ver o que é que acontece nas próximas semanas. Entretanto o Fortnite está cheio de conteúdo. Temos este pack aqui gratuito para membros da Playstation Plus que junta... Eu tenho que mostrar aqui... que junta aqui as picaretas oferecidas em Março num pacote também que tinha montes e estas picaretas. Agora vem a skin e completando a skin ele tem um efeito exatamente igual ao do Capitã Mané. Portanto ele vai buscar as picaretas ali à mochila. Bastante nice. E mochila... Eu deixo vocês com tais quilos. Espetacular. E agora temos aqui... Eu não sei se tenho aqui... Não, não tenho aqui porque não está atualizado. Mas fomos aqui à nossa Playstation Sorta. Fomos aqui ao Fortnite. Fomos aqui ao Fortnite. Tem que ser de onde? Ah, exatamente. Fomos aqui ao Fortnite. Temos aqui... Já o pacote. Menos 13,99€. Pessoal, vou fazer um vídeo só disto. Ok. Pois temos aqui a Dizzy que vos dá 600 V-Bugs. E depois não esquecei que isto custa 400 V-Bugs. Porque são 4€. Dá-vos 600 V-Bugs. Vocês logo aqui recebem uma skin. Recebem uma picareta. Recebem uma mochila. E recebem de volta o que gastaram ainda mais 2€. É para o café e para o pastel nata, não é? Porque... E pronto. É isso, pessoal. Estamos aqui com as novidades da Fortnite. Com a Intempos Shopping. Dia 15 de Junho de 2020. Eu sou o Netweb. Se ainda não seguís o meu canal e as minhas redes sociais. Não sei o que é que estás à espera. Eu uso o código para vos dar giveaways. E vamos ter giveaways já amanhã. Portanto, subscreve, partilha e comenta. E fica por aí. Porque eu tenho mais vídeos a chegar. Mais cedas a entrar. E há muitos de conteúdo. Apoia-me e serás recompensado. E não te esqueças então de subscrever o canal. É muito importante que tu subscreves o canal. E atives o sininho para novas notificações. Partilha com os teus amigos. Por favor, faz-me chegar aos 4K. Porque se fizeste chegar aos 4K, eu consigo sair dos 3K. E possivelmente podereis chegar aos 5K. Uau! Isso é coisa fixe, não é? Portanto, fica bem. Proteste. E curta aí a piscina ou a praia. Se conseguís ir. Porque está um calor do caraças. E isso quer dizer que também durante esta temporada. Vão os teus desafios do verão. E já começaram a receber então os emotes. Que vai e volta viram então para item shop. Durante estes 3 meses. Que dura mais ou menos então esta nova temporada 7. Do capítulo 2 da Fortnite. Portanto, fica bem e arrasa. Network is off. Puuu!